Fala galera, tudo bem? Bom, essa daqui é a Lola, acabou de fazer uma cirurgia de castração, super tranquilo, ela já tá no pós-cirúrgico imediato, tomou antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, isso é muito importante no pós-cirúrgico, em qualquer tipo de cirurgia ou a mesma castração, quando é feita em ONG ou feita em outros lugares, bairros, etc. Tá? É importante também usar uma roupinha, né? Nesse caso, uma roupinha que pegue todo o local da cirurgia, que é realizada aqui na barriguinha, e ela vai tomar analgésico também pra casa, e anti-inflamatório, daqui 15 dias a gente tira os pontos e ela vai tá ótima.